E a gente vai precisar muito, muito da compreensão, da sensibilidade das pessoas para entender que a nossa luta por demarcação de terras indígenas, pela regularização dos territórios, não é somente questão de ideologia, não é somente porque a gente entendeu algum momento que precisa ter terra. Não, os territórios indígenas é um direito constitucional, está na Constituição Federal, escrito em 88, mas é antes de tudo isso. Um direito originário desses povos, que aqui habitavam, que aqui cuidou, que aqui protegeu e que protege até hoje. E tudo isso que a gente faz de viver ali, de estar com o nosso modo de vida garantido, isso garante não só a vida para nós, isso garante todo esse equilíbrio do planeta.